O radialista Celso Polinário, figura conhecida em Rolim de Moura, enfrenta um momento delicado de saúde, após um acidente de trânsito que resultou em uma fratura no quadril. Celso precisa do apoio de todos para passar por uma cirurgia essencial em seu tratamento. Em um ato de solidariedade, amigos e familiares de Celso estão organizando uma feijoada solidária no próximo domingo, dia 10 de novembro. Um abraço para você, para o Nelson, para o Almir que está no estúdio hoje, toda a galera aí da CIC TV. Pois é, sofri uma fratura aqui, a gente sabe como é que é Rolim de Moura, né? Aqui todo cuidado é pouco no trânsito. Infelizmente fui uma das vítimas de acidente. Acabei tendo uma fratura no acetábulo, no quadril e também no joelho. E entrei no SUS, já tenho mais de três meses, vamos já para o quarto mês. Então os amigos se reuniram e disseram, vamos fazer alguma coisa, Celso? Não, você não pode ficar assim, não pode ficar parado, vamos se mexer. Aí tivemos a ideia dessa feijoada que acontece nesse domingo, lá no Naspomir, no Clube da Polícia Militar aqui de Rolim de Moura. E aqui a gente quer agradecer a todos, empresários, os meios de comunicação aqui da cidade, que abraçaram a causa, estão com a gente nessa. E a gente, é claro, fica muito, mas muito feliz. Você que ajudou de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, fica aqui o nosso muito obrigado. E eu conto com todos lá. A feijoada custa apenas 30 reais, teremos música ao vivo, teremos também lá leilões, bingo, teremos um pula-pula para entender as crianças também. E é claro, a presença de toda a família aqui de Rolim de Moura é muito importante para nós, para a nossa causa. Toda a população está convidada, então? Todo mundo está convidado. Ah, Celso, mas eu não gosto de feijoada, nem como feijoada. Tudo bem, você pode chegar lá, tomar o seu chupinho, o seu cervejinho, o seu refri, numa boa, e compartilhar esse momento com a gente. Para quem deseja contribuir, e ao mesmo tempo aproveitar uma refeição tradicional e saborosa, a feijoada solidária, será uma oportunidade de demonstrar apoio ao radialista.